Boa tarde, aqui é Gutenberg Stolz do site imprensananet.com Nós estamos aqui ao lado da Praça do Relógio Hora de rancho, cidade lotada Muita gente voltando aí da Orla Sul, a raiva ajuda de Trancoso Nós estamos aqui, como eu falei, em Praça do Relógio Ao lado aqui da agência Imprensa Ingressos Também agência Esquemão Provecidade E sede do nosso site imprensananet.com Nós estamos mostrando aqui o movimento dos carros Final de tarde, hoje, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 Mas também para mostrar uma coisa curiosa Uma grande embarcação que passa agora em frente ao nosso pier municipal Provavelmente aí um cruzeiro Que está passando agora aqui em frente ao nosso litoral Muitas pessoas aqui curiosas, girando foto Para saber se essa embarcação vai atracar aqui Provavelmente não, nós não temos estrutura De pias nem deck para que essa embarcação atraque Também nós não temos nenhuma informação que isso vai ocorrer aqui em Posto Seguro Mas é curioso porque a cidade como Posto Seguro Já deveria ter uma estrutura para receber grandes embarcações Vento forte, cidade lotada, como falei Nós estamos aqui apenas começando o verão Nós estamos também em período de mudança de turista Sai 100 pessoas, entre 200 E aí o movimento só aumenta aqui na cidade De Posto Seguro, terra mãe do Brasil Vamos ficar por aqui Podemos voltar a qualquer momento Com mais informações dessa embarcação Para saber se ela realmente vai ficar por aqui Se vai um atracar, vai descer alguém de bode aqui para conhecer a cidade Imprensananest.com Informação com credibilidade e imparcialidade Direto de Posto Seguro, Bahia Obrigado